Chegou um drinquezinho, você quer? Ah, vamos, né? Gente, não nega nunca mesmo! Segunda-feira é dia, né? Pensei que você ia recusar. Onde vocês foram ontem? Fomos no Lão Santana e depois no Santo Cupido. Lão Santana. No Santo Cupido, assim, eu queria que tivesse uma câmera ontem. Aconteceu de tudo naquele lugar, só que eu não vou expor, não. Mas, assim, aconteceu de tudo. Foi, assim, mágico. Mas de tudo tinha... Mas conta! Como assim? Que cara é essa, Luísa? De tudo o quê? Era muito engraçado. A Luísa me olhou... Ela me conhece muito. Ela sabia tudo o que ia acontecer. Aí a gente chegava ex, de ex, de ex. Eu tava só assistindo. Tava muito engraçado mesmo, assim. Gente, mas lá vários encontros. Era tudo no mesmo ambiente. Era muito engraçado. E pequeno, né? Porque não é grande. E talotado também. E a gente tava no camarote, assim, na frente. Aí foi chegando, eu falei, gente, o ex do ex pegando o ex do ex. Eu falei, caralho, tá foda. O quê? Se tivesse uma câmera... Jesus amado. Ia ser um de férias com o ex privê. Cara, tava muito bom. Assistir tava muito bom, né? Ô... Ah, você só ficou assistindo, então? Não, só porque eu tava de boa, só. Ah, melhor coisa. É, eu sou tranquilo, né? Aham. Bem, melhor coisa. Olha aqui. Como é que... Que... A Luísa quer me queimar. O que que ela falou? Conta a verdade, ela falou. Não, não, não. Não, não, não. Os pior foram com os outros. Tá. O quê? Próximo. Não quero não, amiga. Obrigada. O... O que que será que é? Esse aqui, acho que é aquele... Esse é muito top de laranja ou de sangerina. Você gosta? Gosto. Tá, é bem top. Aqui o Cano. Terapia Bar, muito obrigada. Terapia Bar sempre com a gente, maravilhosa. Até... Gente, eu amei a canequinha. Vou levar, né? Vai, vai mesmo. Tá embrulhadinha ali pra você levar. É... Terapia... Tera o que? Tera o que, ah... Tera o que? Tera... Tera é qualcosa... Obrigado.